Salve, salve, galera! Começando aí mais um episódio do Prezado Zero. Meu, no episódio de hoje, velho, eu tô muito, muito feliz, porque eu tô com dois amigos meus que fizeram o Nesp Sorocaba comigo. A gente viveu muita coisa da hora lá em Sorocaba, só que eles continuaram, né? Então, eles têm mais propriedade pra falar de como é o curso lá, eu só sei da parte ruim. E, pô, se apresentem aí, não sei quem quer começar, a Sofia ou o Lova. O Lova, na verdade, né? Ah, aí você se apresenta, mas eu vou chamar ele de Lova, tá? Então, vocês que lutem. Pode começar, só. Tá. Bom, meu nome é Sofia, tenho 25 anos, sou de Uberaba, Minas Gerais, e me formei agora em Engenharia de Controle e Automação na Unesp, agora no fim de 2020. E o que mais que eu tenho que falar pra me apresentar? Ah, tá de boa. É isso? Tá. Então vai, Lova. Meu nome é Rafael, mas meu apelido da faculdade é Lova, então todo mundo me conhece assim, vocês vão só ouvir Lova. Eu tenho 26 anos, sou da cidade de Indeatuba, interior de São Paulo. Formei também no final de 2020, em dezembro, Engenharia de Controle e Automação também, em Sorocaba. E acho que bacana começar a falar assim é que hoje eu trabalho na área de vendas numa indústria automotiva. Então não tem nada a ver com o curso que eu fiz, em relação à teoria mesmo, a parte de aplicação, a parte técnica, exato. Mas tem muito a ver com o pensamento de engenheiro e o que a Unesp desenvolve a gente. Pô, que massa, você já tocou num assunto que é crucial, assim, que, meu, galera da engenharia, pelo menos que eu via quando a gente tava lá, que a galera forma o que tá no estágio, não vai trabalhar na área praticamente, né? É, então, essa é uma coisa que é boa da engenharia, né? A gente pode tanto virar um desenvolvedor, se aprofundar nisso, quanto não trabalhar com nada técnico. Eu trabalhei com vendas também, então não era muito na parte técnica. E também era do portfólio que a gente não teve na faculdade, então aprendi fazendo. E atualmente tô trabalhando com consultoria, então, que também não tem nada a ver, nem com vendas, nem com a parte técnica. Mas não deixa de ser bom, é uma coisa que a gente vai descobrindo, que existe, que tem essa possibilidade, que a gente como engenheiro pode fazer também, sabe? Acho que isso é uma das vantagens de fazer engenharia. Não, total, abre um leque, é absurdo. Mas, vai, antes até da gente aprofundar nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta que é o começo de tudo. Como que vocês foram não parar em engenharia de controle de automação, o Nesp? Na época era vestibular de meio de ano. O que que, tipo, como que vocês caíram lá em Sorocaba? Eu acho que é mais ou menos igual. Acho que a sua não vai ser igual a minha, não. Bom, acho que eu contei pro Toa já, não sei se contei pro Louva, mas quando eu saí do terceiro ano, né, do colegial, eu passei em ciência da computação, no Ouro Preto, no Federal de Ouro Preto, e eu fui fazer. E foi lá que eu descobri esse curso de engenharia de controle de automação. Deu uns três meses, eu não consegui ficar lá. Acho que eu já contei pra vocês. Não, pode dar detalhe aí, que... Surtou com o curso lá? Não, é que... Não, não foi mais o curso. Eu acho que... Aquela cultura lá, né, que tem o trote, esse tipo de coisa, eu saí de lá tanto que eu saí antes de trancar. Eu fui trancada aqui. Saí meio correndo. E aí, o que que aconteceu? Minha mãe, eu acho que o Louva conhece, já veio aqui em casa, meio brava, né, e ela falou assim que ela nunca se intrometeu nas minhas decisões, mas que ela não ia deixar eu voltar pra lá, porque eu comecei a ter aquela crise, nossa, eu desisti de uma faculdade federal. E ela falou, não vou deixar você voltar, semana que vem você vai pra um cursinho, escolha. E eu fui fazer o cursinho, um coque que tem aqui. E aí só tinha, acho que como era meio do semestre, tinham alguns vestibulares só abertos, né? Um deles da Unesp, de meio do ano, que foi o que eu prestei. E eu passei, e eu escolhi esse curso porque eu descobri na Inouro Preto. E as outras opções que também, a maioria, acho que era engenharia, zootecnia, né, era só esses cursos assim, era, por exemplo, Ilha Solteira, Guará, que é muito longe, né? Eu falei assim, acho que eu vou controlar a automação. E foi assim, entendeu? Foi assim que eu fui para lá. É, o meu foi bem parecido, Sofia. Ô, Luva, só para ver se eu lembro, mano, que agora que ela falou de ciência da computação, você era ciência da computação também, não era? É, era. Eu lembro dessa camisa do Nintendo, né? É, essa mesmo. Ah, então é parecido mesmo, verdade. É parecido, porque foi assim, né? Antes de, durante o ensino médio eu trabalhava, numa indústria automotiva também, na parte de manutenção, fazia Senai e tudo mais. Aí, meu chefe queria que eu fizesse engenharia para eu continuar trabalhando lá. Eu falei, não, não quero, quero ir para a computação. E passei na Unesp de São José do Rio Preto. E fui para lá. Só que, meu, de Indaiatuba para Rio Preto, são, sei lá, umas cinco horas de viagem. É, caminando. De ônibus, eu saía daqui meio-dia, saía de Campinas meio-dia, chegava lá oito da noite. E eu fazia isso todo fim de semana, porque na época eu namorava uma menina, e aí eu vinha e voltava toda semana. Nossa, que rolê, velho. É, então. Aí, deu, sei lá, três, quatro meses, no máximo, assim, eu fiz uma P1 de cálculo e desisti, saí fora. Não me adaptei à cidade, não me adaptei ao lugar que eu estava morando. Eu morava em uma casa com mais quatro pessoas. Só que a gente falava na época que era república, né? Mas, assim, não tinha sala. A sala era um quarto. Então, não tinha um lugar em comum para a galera ficar. Não tinha quintal. Então, eu chegava, dormia, ia para a faculdade, voltava. Dormia, ia para a faculdade, ficava nessa. Eu não conhecia ninguém, não fui em uma festa lá. E voltei. Aí, fiz também. Fiz cursinho, voltei no meio do ano, né? Fiz cursinho. Não passei no fim do ano. Sei lá o que eu tinha prestado também. Aí, eu comecei a fazer o extensivo normal e passei no meio do ano, porque era a opção que tinha. Que era perto de casa, que é Sorocaba. É, do ladinho. Fica uma hora daqui. E um curso que eu sabia que eu ia ter mercado de trabalho. Porque eu falei, pô, se eu for fazer ciência, se eu quisesse fazer computação, eu ia fazer engenharia, que dava para eu trabalhar na mesma coisa, só que com um leque maior de opções, caso eu não quisesse lá na frente, né? E aí, foi essa... Foi bem igual. É verdade. Agora que você falou, que eu lembrei da toda camiseta. Mas eu pensei, conheci esse curso já fazendo ciência da computação. Também só fiz, acho que, uma P1 de cálculo e uma de geometria analítica. E eu conheci lá, justamente porque as pessoas falavam para mim que ciência da computação é bem... Tem muito mais programação do que a gente tem, óbvio. Mas, como engenheira, eu teria outras oportunidades. E mesmo se eu tivesse continuado lá em Ouro Preto, era provável que eu tivesse mudado para a engenharia. Não sei se é essa, mas talvez eu tivesse mudado já. Porque eu não tinha essa visão. No terceiro colegial, a gente não tem. A gente acha que a gente, como falam, tem um sonho, né? Eu nunca tive. Sempre foi uma decisão muito mais pensada, bem pensada, do que uma vontade. Sempre foi isso. E aqui na minha cidade é assim. Você vai fazer... A maioria das pessoas faz medicina aqui. Ah, é? Mano, eu acho isso bizarro. Porque, tipo, tenho família em Minas. Geralmente, né? A maioria das cidades que eu conheço, a galera, ah, não sei ainda, tô indeciso o que eu vou fazer, vai fazer a DM. Aí tem uma galera que eu vejo em algumas cidades, ah, não sei o que eu vou fazer, vou prestar medicina. Mano, pera, medicina não é facinho assim, não, de passar, tá ligado? Mas, meu, uma coisa que eu... É, não, aqui é assim. Que eu tava vendo, que é meio bizarro... Pode falar, desculpa. É que... Não, acho que a gente tá com deleizão aí. É... O que eu acho meio bizarro é que eu vejo muita galera, assim, que fez controle automação e tá indo trampar justamente na área de computação, né? Vocês fizeram, tipo, um caminho totalmente saindo da computação pra ir pra outra área. E... E até o que você falou de oportunidade, é... Que a galera fica, putz, como engenheiro eu vou ter mais oportunidade. Eu acho que mais, talvez, na... Em grandes indústrias e empresas mais tradicionais, né? Porque eu acho que, pô, a computação... Sim. Tem... Pô, o que não falta é vaga, né? É que na época, lá em 2014, foi em 2012, né? 2013, 2012. É, eu... Acho que eu... A gente entrou em 2014. É. Não, mas a gente tava pensando nisso antes, né? Em 2013. Não tinha tanto essa demanda alta pela área de tecnologia, da área de computação, que foi se desenvolvendo aí nos últimos dois, três anos, né? E agora tá super aquecido o mercado. Super. Tipo assim, quando eu saí do meu emprego anterior para o que eu tô agora, nesse meio tempo, eu pensei assim, o que eu vou fazer para melhorar meu currículo? A primeira coisa que eu pensei foi curso de alguma linguagem de programação. Falei assim, eu vou fazer, porque o tanto de vaga... A gente olhava no LinkedIn, eu olhava assim, diariamente, né? Vendo alguma opção. E vagas para vendas, desenvolvimento de negócios, essas coisas, tinha 200 candidaturas. Desenvolvedor, 17. Aí eu olhava assim, tipo, porque isso aí não tem jeito, você tem que ter a qualificação para fazer. Não, e o tanto de vaga, absurdo. E... Mas... Você ia falar alguma coisa, Louvre? Não, eu ia perguntar, você chegou a... Depois que você saiu da Unesp, você foi para a computação, né? Ou não? Fui. Eu fiz engenharia de computação, formei no ano passado também. Eu fiz engenharia de telecomunicações, seis meses, vi que eu não curti, a cidade era muito pequena. São Paulo, Nesp? É, a Unesp estava começando lá, a gente usava o campus de uma faculdade particular lá. Aí fui para Sorocaba, fiquei dois anos. E aí, mano, era programação mesmo, tinha que ser. E, meu, quando vocês chegaram em Sorocaba... Tem que gostar tudo nessa vida. É. Quando vocês chegaram em Sorocaba, como que foi, tipo... É... Porra, cidade nova, tem que saber onde que eu vou morar, onde que é a faculdade. Pô, tem que me virar, né? Como que foi para vocês? Cara, meu, foi muito engraçado, porque, assim, eu passei... E cheguei... Eu fui chegar lá no dia da matrícula, que era na primeira semana. Eu não passei na primeira chamada. Não sei se foi na segunda. Não lembro. Aí, eu... Meu pai foi... Foi me levar para fazer a matrícula e eu já ia ficar, porque já ia ser a primeira semana. Era... Não compensava. 500 quilômetros de distância, né? E aí, meu pai ficou bem traumatizado com o que aconteceu comigo em Ouro Preto, né? Que, claro, não vou dar detalhes aqui, mas... Foi ruim. Eu voltei um pouquinho... Um pouquinho traumatizada para cá. Tanto que... Eu não tinha certeza se eu queria sair de novo. Porque foi no intervalo de... Tipo assim, acho que eu fiz dois meses de cursinho. Então, tipo, foi muito rápido. Seis meses aconteceu muita coisa. E eu fui. Falei... Mas tão longe, né? É, então. Aí... Chegamos, né? O meu pai na portinha da Unesp lá e meu pai é muito animado. Graças a Deus que ele é. Porque senão... Eu tava sem morar até hoje. Sem casa pra morar até hoje em Sorocaba. Aí, o que que aconteceu? A gente entrou naquela salinha, o Luba vai saber, na A2. E o Flávio foi falar com a gente, porque ele era coordenador. E falar um pouquinho do curso. E meu pai ficou lá fora, na estufa. E eu tô lá dentro. E eu tô escutando meu pai falando que meu pai fala alto. Aí, eu mandei uma mensagem. Pai, o que que você tá falando aí que eu tô te escutando? Aí, ele falou assim. Uai, filha. Tô arrumando um lugar pra você morar. E aí, ele conheceu as Paulas. Não sei se vocês lembram. Lembro, lembro. Que eu morei com duas Paulas. E aí, ele conheceu as Paulas e já me arrumou uma casa. Se não fosse ele, eu tava lá. Na estufa. E foi assim. Só que, tipo, eu tava com medo, lógico. Eu falei assim. Nossa, será que eu vou ter que passar por trote de novo? Nossa, não quero. Ainda mais com duas veterano, né? Bem mais velha ainda. Elas eram no penúltimo ano já. Elas eram da 10. Elas eram da 10. E aí, tipo assim, só que foi muito diferente. A gente tomou trote? Sim. Foi 0% parecido com o que eu passei lá. Porque trote de bebida, a gente toma e a gente meio que interage. É trote de... Vai buscar uma bebida pra mim no bar. Não é humilhação, exatamente. Ah, a gente se pintou tudo. Eu lembro da Gincana. Acho que o Toloto não participou da Gincana. Não, eu cheguei... Eu cheguei... Tipo, eu... Acho que um episódio antes desse eu fiz com o Perute. Véio, eu falei pra ele na história lá. Depois, quem quiser, eu até posso pôr no link aqui na descrição esse recorte. Eu cheguei totalmente... Véio, eu fui o ufa da turma. Eu cheguei... Já tinha duas semanas de aula. Os caras já estavam todos em rap, se conheciam com apelido. O que eu tô fazendo aqui? E foi, tipo assim, foi muito, como fala, eu tava com muito medo, né? Mas foi muito tranquilo. Porque aí eu conheci o pessoal lá do Encanto, lembra? Tais Nayara. E eles levavam a gente pras festas. Tipo assim... A Gincana, que foi... Foi, tipo... Acho que eu e o Louvo a gente ficou amigos da Gincana já. A gente era do mesmo time. E a gente ficou muito ruim junto. Lembra? A gente deitou no chão lá e ficou lá até os veteranos levar a gente embora. Mas assim, tá vendo? É uma memória que a gente lembra como uma coisa boa. Sim. Foi muito legal. Eu lembro até que Louva Maravilhoso. Do Colente. que a gente se sujou com uma ração de gato na cara. Não lembro o que era aquilo. Um negócio horrível. E ele tirou a bata dele, o abadá dele da H&M e deu pra mim, pra Fernanda, pra gente limpar a cara. É, alguma coisa eu ia ter que limpar, porque não tava bem, não. Não, foi bom. Mas vai, Louva, conta o seu agora. O meu foi... É, o meu foi de boa até. Eu... moro perto, né? Uma horinha, cinquenta minutos. Eu fui fazer a matrícula, meus pais me levaram, meu pai, minha mãe. E como também eu tinha desistido de uma por causa da distância e tudo mais, eles estavam meio assim de que deu morar lá, porque é perto, né? Querendo ou não. E tinha um menino que ia e voltava todo dia. Era uma turma acima da nossa. Mas ele ia e voltava de Indaiotuba todo dia. Então, no pior dos casos, eu ia fazer isso também. Na verdade, na opinião deles, ia ser assim. E aí, lá na estufa ali, que era a entrada da faculdade, ficava o pessoal das raps pra pegar a bicha e levar pra conhecer as casas. Aí eu lembro que eu fui, conheci os meninos. Nem lembro quem que era que tava comigo. Eu lembro da H&M, era o Maminha, que é da turma desse pessoal que acolheu a Sofia também. e o Otávio de Anote. Ele não era da H&M, mas ele tava representando lá. Agregado, né? É. E aí, fui conhecer, acho que duas casas, estavam meio destruídas, assim, e aí, quando a gente chegou na H&M, era uma beleza, né? Porque a casa, acho que eles tinham mudado fazia seis meses. É uma casa maravilhosa. Casa gigante, quarto pra tudo quanto é lado, lugar pra bicho ficar, já tudo mobiliado e tudo mais. Bufala do Marajota, cana no fundo. É, então, músicas marcantes. E aí... É dilema. Nessa, meus pais, eu fui com os meninos no carro do Otávio, eu acho, e o Maminha foi com meus pais no carro deles, sei lá. E aí, meus pais ficaram conversando, depois perguntou pro Otávio, o Otávio deu uma puta mentida, falou que morava na casa, que dava pra... Que ele estudava todo dia, e não sei o quê, e ele era o melhor da turma. E aí, convenceu, mano. Nesse primeiro dia, eu já falei que eu ia ficar. Eu não fiquei, porque eu fui da segunda chamada, então, acho que faltava um tempinho pra começar as aulas. Mas já saí de lá decidido que eu ia pra aquela rap lá, e foi isso. Mas foi de boa até pra mim. Imagina. O meu maior... Eu ia ter passado na terceira. Eu acho que eu passei na terceira, porque era bem perto o dia de começar. O meu era telebicho. Eu, literalmente, recebi o telefone, mano, num dia, no outro, eu já tinha que fazer matrícula e ficar pra aula. E minha experiência foi, tipo, totalmente bizarra, porque, logo de cara, assim, eu tava com a Lilian, na sala da Lilian, aí passou o Fritura e um outro veterano, acho que o Kaique, e aí eu fui conhecer, tipo, de cara, o albergue e o encanto. E, meu, o albergue, na época, a casa tava muito bagunçada, era naquela outra casa deles que tava, tipo, tudo capenga, assim. Aí, meu, minha mãe falou assim, eu tenho que botar meu filho aqui pra morar hoje, praticamente, e aí a outra opção foi o encanto, eu fui passar umas duas noites lá, aí eu falei assim, ah, nem ferram, aí eu fiquei lá no... Confortável. É, mas, mas o meu, o meu maior arrependimento foi num, porque assim, logo depois eu conheci o Rafa, Amaral, em seguida, e ele tava com uma vaga no AP lá, e eu falei assim, ah, pô, fecha, me dei super bem com ele, só que o meu maior arrependimento foi não ter morado na H&M, porque eu era muito chegado em vocês e era, era muito da hora, eu já não fazia nada com o Rafa, só que se eu mudasse pra H&M ia fazer menos ainda. H&M era muito, não sei se é porque entrou três da nossa turma, entrou você, entrou o Cuca, entrou o Caô, que sempre foi um lugar muito que a gente... E tinha o Pampers também. É, é verdade. E que era um lugar que a gente sempre pôde ir muito, Tô, tipo assim, a gente morava, eu morava no Encanto também, né, a gente morava lá e a gente sempre foi, eu lembro uma vez que eu acabei ficando lá, não dava pra voltar porque era longe, e eu acho que ficou Ciron, alguns meninos ficaram, aí eu acho que o Cuca aí me chamou, falou assim, vem pra cá então, você não, você tá sozinha aí, vem pra cá, vamos ver filmes, meninos tão tudo aqui, algum feriado, então sempre foi um lugar que a gente pôde ficar, mesmo não morando, era, isso era uma coisa muito boa, assim. Não, acontecia muito dia. rap feminina, né? Sim. Exato, meu, isso é um ponto que, eu tô conversando com outro pessoal, as outras cidades por terem mais cursos, né, acho que tem, acaba tendo rap feminina lá em Sorocaba, talvez da UFSCar tenha alguma, mas é do outro lado da cidade, né? E, galera, rapidão, mudando totalmente de assunto, é, como eu saí antes do curso, eu não tenho muita ideia de como que ficou lá e tudo mais, qual que é a visão de vocês do curso de Controle de Automação lá na, lá no Nesp? Olha, seja de matéria, professor, é, pode ser. Mas, se você quiser falar, você me para. Não. É, eu fui do CEAS, vocês sabem, desde o dia, acho que eu entrei até, o penúltimo ano, né? E, quando eu era presidente, eu conseguia participar das reuniões, da congregação, e isso era uma coisa boa, eu ficava sabendo das coisas que iam acontecer. Mas, para o final do nosso curso, aconteceu a mudança da grade, então, foi assim, a gente tem a, a gente tinha as nossas matérias obrigatórias, chegava lá no finalzinho, a gente escolhia as duas optativas, e beleza. E a gente tinha uma carga horária de não sei quantas mil horas no total. Com essa reforma, Quando foi a reforma só? É, a turma abaixo da nossa, ainda ficou no antigo, no currículo antigo nosso. A 15, já teve meio que uma mescla, já meio que foi ruim para eles, porque ficava no limbo. Ah, não tinha prova, né, de veterano. Tipo, eles passaram por, não, porque eles passaram por tanta coisa que, às vezes, não precisava ter passado, ou tipo, vai ter que passar de novo, porque vai vindo novo, coisas assim, sabe? Então, foi uma mudança, que eu não sei na pele, tá, porque não aconteceu com a gente, mas na teoria era muito boa, que foi diminuir as horas em sala de aula, porque o nosso, a nossa carga horária do nosso curso, era muito grande, era maior do que a maioria dos outros cursos de engenharia. E era, além de ser integral, né, também. Sim, e o que foi feito? A gente teve uma, a gente teve três leques, né, que a gente seguia, três ramos, que era o de programação, o de elétrica, o de mecânica, e seguia neles, né? E agora, pelo que eu entendi do currículo, além de você ter menos horas dentro de sala de aula, você tem horas mais fora, você pode ter aquelas eletivas, você pode fazer coisas que te dão crédito, você tem mais opções de escolher seu caminho. Por exemplo, se fosse o seu caso, você não pegaria alguma coisa de mecânica, porque você não precisaria, você não era obrigado, com certeza você escolheria outra, além do que a gente tinha de programação. Eu poderia seguir uma trilha de programação no curso. É, com certeza você teria um pouco do resto, mas não tanto do resto quanto a gente teve. Entendi. Pô, que da hora isso. Foi algo que, na teoria, foi positivo, aí eu não sei, talvez se você um dia, num episódio futuro, chamar algum dos bichos, assim, eles podem te falar, tipo, nossa, com certeza. Foi horrível, ou nossa, foi ótimo. É, não, porque assim, pelo menos a que você trouxe para a minha realidade, eu lembro que a gente teve uma matéria que era de introdução à ciência da computação, aí uma outra que era, tipo, a continuação dela, e acabou. Não tinha mais nada, talvez, uma coisa. É, aí tinha com, sei lá, qual é o nome? Um assembly da vida, mas Deus me livre, até arrepio. e... Deus que me livre. Mas não, da hora. Que massa, velho. Talvez, se isso existisse na sua época, você não, você pensaria em não desistir. Sim, com certeza. na prática, mas a visão, eu acho que o Louva vai concordar, isso é completo, Louva. Do nosso, da nossa época, eu acho que era muito crédito. Eu, eu tive algumas reprovas no primeiro semestre, e a minha sorte, é que eu era do CA, então eu já via mais ou menos como ia ficar os horários, e eu conseguia pegar tudo que dava para eu chegar a tempo da turma, tanto que eu fiz a maioria do meio para frente com vocês, com o pessoal, né? Tipo assim, eu consegui correr atrás, por quê? Porque, acho que a gente tinha um máximo de 40 créditos para fazer, que depois diminuiu, mas enquanto podia fazer 40, eu fazia, física, sábado de manhã, coisa assim. Nossa, então, a gente tinha muito crédito, nossa, era muita aula, e uns pré-requisitos que atrapalhava, tipo assim, se você reprovou ali, ferrou. Mais um ano. Ainda bem que eu não peguei nenhuma, não reprovei nenhuma que causasse algo, tipo assim, trágico, tanto que eu formei junto com o Louva, a gente colocou junto com a maioria das pessoas da nossa sala, eu acho, né? E para você, Louva? Eu acho que é isso. Foi mal, te cortei, Sofia. Não, é isso, era isso, eu acho que ele vai concordar com isso. Eu concordo totalmente, com certeza, a gente tem uma, a gente tinha, agora mudou tudo pelo jeito, uma carga horária muito extensa, tinha muita aula, e assim, agora vou, eu não sei se eu posso difamar ou não, falar assim. Mano, pode falar sim, porque assim, o objetivo aqui é literalmente mostrar o que a gente viveu para a galera que está entrando, ou não achar que é mil maravilhas como ela achava, ou não achar que é tão horrível, porque a Ana não falou nada bom ainda. É, ou não achar que é tão horrível quanto, sei lá, leu no guia do estudante, puta, nossa, só vai ter matéria assim, então. É, tá. Então, o que acontece é o seguinte, na nossa faculdade, a minha impressão é que a gente tinha muito, muito professor que não tinha didática e era mais voltado para pesquisa. Então, pode ser que se, eu não fiz iniciação científica, até me arrependo disso, mas pode ser que se você fizesse um trabalho paralelo ao curso com algum professor, seria bem melhor se você conseguiria extrair bem mais conhecimentos desse jeito do que nas aulas em si. Porque a didática era muito ruim, eu, em aula assim é muito difícil, óbvio, tinha professor bom, mas era difícil, aprender na aula, a gente tinha que revisar por fora, e aí era uma coisa mais difícil também, porque a gente muitas vezes não quer fazer isso, né, durante a faculdade. deixar um pouco a desejar, se você for pegar só pensando em questão de material de aula, óbvio que qualquer faculdade, qualquer curso, qualquer coisa que você vá fazer, você vai ter que, por fora, extrair alguma coisa, buscar alguma coisa diferente, assim, é inevitável para qualquer coisa, não vai ter um curso que você vai fazer que vai contemplar 100% do que você precisa. Mas, de um modo geral, para mim, assim, eu uso, como eu disse, eu uso muito pouco hoje do que eu aprendi teórico da faculdade, então, assim, não agregou muito para mim em questões técnicas o curso em si. É, até que você comentou dos professores, meu, o currículo deles é literalmente inquestionável, os caras são bons, mas eles são bons na área deles, no que eles manjam ali, na pesquisa deles, só que eles não têm uma formação pedagógica, né, então, boa, didática, falta, você tem que, às vezes, tirar leite de pedra para conseguir acessar aquela informação que ele sabe para caramba, só que ele não sabe repassar, né? É, repassar, eu acho que, no começo, foi muito difícil para todo mundo, porque, a gente estava, assim, aprendendo a estudar de um jeito diferente, porque no colégio, era mais fácil, eu acho, a gente já estava aprendendo uns temas difíceis, né, e no começo a nossa sala era muito desunida, era demais, nossa, você lembra, né, vocês lembram, a gente não podia contar com ninguém, porque, senão, a gente ia ser melhor que eles, era assim na nossa sala, e eu estou falando a verdade, não tem como dizer... Uma guerra de ego, na verdade, né, a gente tinha que ter uma guerra, assim, de ego, e de... Ah, puta, sou mais inteligente, então deixa eu fazer as coisas aqui, e... E o nosso grupinho ali estava meio foda-se também, né, a gente que era bagunça. Eu acho que foi, tipo assim, depois que o pessoal começou a compartilhar mais e se ajudar, a sala foi muito junta, o povo, as pessoas falavam que a nossa turma foi uma das que mais foi juntinha, não separou tanto, porque a gente começou a entender que precisava dar ajuda um do outro, né, de um jeito ou de outro, por exemplo, teve matérias que eu fui bem, e eu ajudava outra pessoa, que, por exemplo, eletrônica, é uma matéria que eu fui muito bem, e aí eu ajudava alguém que estava se ferrando lá. Já na matéria, por exemplo, qual matéria que eu ia? Bem mal. Azul Clodoaldo, como é que chama? DM, resistência de materiais. Aí eu já tinha uma dificuldade maior, aí, tipo, outra pessoa ia lá e me ajudava, eu acho que depois que a nossa turma, a turma começou a fazer isso, o clima melhorou, e a gente deslanchou, eu acho que foi assim, mas no começo, vocês lembram de uma fatídica prova antiga de exercício parecido que podia cair, que ninguém tinha, só duas pessoas da sala, e que ninguém pensou em passar pra gente, não. Pra 36 pessoas, o resto, das 36, sei lá, 36 que tinha, duas tinham a prova, e foram bem na prova. E os outros 34, então, eu acho que você sabe do que é que eu tô falando. Sei, não tem como. Então. E, meu, vocês tocaram, na verdade, a Sofia tocou num ponto, e aí, que você falou que você fez parte do centro acadêmico, além do CEA, quais outras instituições? pelo menos que eu sei, vocês fizeram, né, que a gente participou na mesma época da empresa júnior, lembro de vocês participarem de atlética, quais mais, e como que foi a experiência de vocês? Eu e o Loba, a gente era quase que o par, né, e fazia tudo. Lembra que a gente foi na semana da engenharia junto, eu ficava lá na porta, eu pegando as assinaturas. Então, ó, a gente fez semana da engenharia, a gente fez dinâmica, aí o CEA, o Loba não foi. Não fiz. Ah, o que mais? Atlética, a gente foi pro Inter como atlética no mesmo ano também. Sim. É, o que mais? Eu cheguei a fazer iniciação científica, eu fiz duas vezes, uma com a Glória e uma com o Flávio, então temas bem diferentes, assim, e eu acho que... PET, você fez o PET ou não? Não, PET não fiz, mas fiz bastante coisa, tava bom. Mano, como que você dava conta disso? Porque o curso era pesado pra caramba, aí eu lembro que você ia em todas as festas, aí você ainda tava... Na verdade, é que teve uma época que você também deu uma estressada bruta lá, né? Não. Foi aí. Sabe o que que foi? No começo, eu tava completamente... Sofia cuspia fogo, galera. É perigoso. No começo da faculdade, por não ter certeza se eu queria tá lá, se eu devia tá lá, foi muito difícil pra mim, tanto que eu acho que eu só reprovei no começo, depois eu nunca mais reprovei, depois que eu peguei o jeito, sabe? E coincidência ou não, no céu eu sempre fui, mas depois do meu segundo semestre, eu entrei em tudo. Acho que no mesmo semestre, eu entrei em quase todas essas instituições. e eu fui nos inters, e eu ia nas festas, porque parecia que eu tinha bastante coisa pra fazer, eu me organizava melhor pra fazer, e eu não procrastinava. Então, eu falo assim, eu tenho esse tempo pra fazer, se eu não fizer aqui, ferrou, eu não vou ter tempo depois. Então, eu acho que eu me organizei melhor. Eu... Isso é uma coisa até que... Eu aconselho as pessoas fazerem, porque a engenharia é um curso muito... Foi doloroso pra mim, tá? Foi doloroso. Porque eu sou estressada, vocês falaram, eu sou estressada, eu sou ansiosa. E eu sempre começava um semestre pensando assim, ah, lá vai eu ficar acordada até três horas, acordar cinco horas pra estudar, nossa, passar por isso de novo. Isso aí, sim, era muito estressante pra mim. Muito, gastrite todo semestre, era um negócio que doía. E as instituições me ajudavam, porque era um negócio que era responsável, mas era mais agradável de fazer, né? Então, me ajudou. Mas chegou uma hora que eu peguei o jeito, e eu comecei a sair. Saí de uma, depois saí de outra, e fiquei só com o CA no final. Porque aí, chega uma hora que você cansa. Então, foi assim, pra mim. Mas não é todo mundo também. Eu acho que tem gente que, quanto mais coisa faz, piora. Depende da pessoa, acho. Pra você, Louva, porque pelo que eu vi, vocês fizeram as coisas tudo no mesmo tempo, assim, né? Juntos. Então, enquanto tava loucura pra ela, pra você, tava sendo como? É, eu acho que eu comecei a fazer atlética por influência do pessoal, eu comecei a ser da atlética, né? Por influência do pessoal da República, porque tinha gente da atlética lá, e aí me levavam nas reuniões. Então, eu fui meio que, sim, sem querer, mas fui indo já. Já cheguei, acho que eu fui em quatro Inter como atlética, e um sem ser atlético. Olha isso, que loucura. E aí eu fiquei até, fiquei bastante tempo até, acho que o penúltimo ano também, na atlética. Cheguei a ser vice-presidente lá. Fui da empresa Júnior, acho que eu entrei no segundo ano, fiquei um ano e meio, se eu não me engano. Foi da Semana da Engenharia, junto com a Sofia. E também, no finalzinho, lá em 2019, eu participei da fundação da Enactus, do campus. A Karine convidou eu a participar, ela que idealizou lá com os professores, e eu participei, ajudei a fundar e tal. Não cheguei a participar de muito, de nenhum projeto, aliás, porque eu estava começando a fazer estágio. Aí eu não tinha, ou aí eu fazia estágio, e as reuniões eram na hora do almoço, aí não tinha como participar. Mas, de um modo geral, assim, foi bem o que a Sofia disse. Quanto mais coisas você tem, para mim, era melhor. A gente conseguia se adaptar bem e encaixar, né? Tinha dia que a gente ficava sem almoçar. Tinha. Porque acabava a aula meio-dia, aí a reunião era meio-dia e dez. E era até uma e meia a reunião. Aí você ou comia na sala, ou comia no corredor, e entrava para a aula cinco minutos atrasada. Mas é assim, é super... Eu particularmente recomendo muito participar de instituições, assim. É. Pode falar, desculpa. Eu estou concordando com você. Porque, primeiro, você entra como bicho lá, e você não conhece ninguém, não conhece nada. Essas instituições, logo no começo, já vai te ajudar você a ter contato com outras pessoas, ou talvez com professores, sei lá, dependendo do que você for fazer, né? Isso já ajuda você a... se... é... ter uma relação, socializar com mais gente diferente, fazer mais amizades, e desenvolver seu lado também interpessoal. Até porque, no nosso curso, é... tem bastante... tem bastante gente que entra que é muito nerdão, assim, né? Que entra... Eu era, meu. Eu fui... Vitulado, né? Eu não sabia fazer nada de... de zoeira, assim. Eu só ia estudar quando eu era do ensino médio. Depois só virou mestre, meu. Então... Era merda, o louva, estava envolvido, você podia postar com a mão, assim, que ele estava. Não, era sempre as influências, mas é isso. Não é nem só a pessoa que entra assim... A faculdade... Sabe pra que serve a faculdade? Pra engrossar a casca. Nossa. É tanta porrada que a gente toma que a gente perde um pouco, tipo... Aí você vai pra uma instituição, você tem que trabalhar nas soft skills, né? E aí é necessário, porque senão, você chega lá no estágio, você vai fazer uma entrevista, você tá olhando pra baixo e não sabe nem o que que fala. Isso, eu tenho... Pra mim, é o que eu mais levo de experiência da Unesp, assim. Faculdade Pública te ensina a se ferrar. É... Tipo, meu, você vai se ferrar, você vai ter que lidar com isso e se você não lidar, meu, já era. Então você... Sim. Você cria essa casca mais grossa mesmo. Nossa, porque... Foi doloroso pra mim. Porque eu sou desse jeito e, por exemplo, eu saia de uma prova, como é que eu saia da prova, que eu não queria falar com ninguém, não queria escutar as respostas. E aí, quando eu descobria que eu pus um negócio errado, às vezes eu descobria sozinha. Eu lembrava da resposta, falava assim, errei. Mas eu sentava, eu chorava, eu passava mal de... Sabe? Que essas coisas. Então, é coisa que você aprende. Se você fazer parte de uma instituição, você tem meio que um jeito de fugir um pouco dessas situações que... A gente só tá falando mal da faculdade, né? Toloto. Ninguém vai fazer nosso curso. Né, Golva? A companhia é nossa. Daí, não. Mas, ó, coisa boa. Com certeza. É porque, assim, eu acho que a faculdade é muito mais do que o curso. Meu, vai ter... Vocês não são os primeiros aqui a falar que não gostavam do curso, que não foram pra área. Inclusive, a grande maioria, se eu não me engano, tá falando... Tipo, na verdade, tá bem meio a meio. Então, não é ponto fora da curva. e... Mas aí, que eu quero falar de coisa boa, como as instituições ajudaram vocês na, sei lá, pra conseguir estágio, no trabalho, nas outras esferas fora faculdade, né? Pode falar, Lu. Ah, eu acho que foi bem isso que eu comentei agora de pouco, de desenvolver mesmo o jeito que você fala, o jeito que você lidar com as pessoas. imagina... Imagina só, uma situação que aconteceu comigo. Eu era bicho, era bicho? Era. Tava no primeiro ano e fui pro Interunesp como atlética. Eu lembro que chegou uma hora que eu fui buscar um pessoal na tenda e aí era tipo alemão, turtle, aquele grupo do pessoal muito mais velho que eu, muito mais velho. E eu tinha que tocar e diz pra dentro do ônibus. E aí, como você faz? você tem que dar aquele sambar ali pra fazer eles irem, tá ligado? Então, acho que isso ajudou bastante o meu pós, por isso até que eu segui pra área comercial, de gostar de conversar, gostar de estar com pessoas. Isso também foi influência, óbvio, com certeza, da República. Porque, assim, cheguei a morar com 17 pessoas. Então, meu, você tinha que dar um jeito ali de se adaptar e se dar bem com todo mundo, porque senão ia sair treta todo dia. No meu caso, pode ser terminou? Desculpa. Pode, pode continuar. No meu caso, como eu participei de muita coisa, eu tinha sempre na, chegava na entrevista de estágio, eu sempre tinha alguma coisa, alguma situação que eles perguntavam. Ah, você já passou por uma situação assim, assim, assim? Já. Entendeu? tipo, eu acho que o que a gente pode fazer na faculdade de melhor é ter experiências. Tipo assim, você vai ter o conhecimento, você vai passar nas matérias, mas o que você vai fazer além disso? Igual, eu falei, eu fui mal no começo, mas depois eu comecei a ir bem porque eu consegui fazer um intercâmbio. E foi, tipo, é uma coisa que eu sempre falei nas entrevistas. Quando você foi? Lá. Tipo, Inglaterra. Foi um mês só, infelizmente, não estava tendo muita bolsa, né? Mas eu ganhei o curso. Foi um curso de férias. Ah, eu lembro o que você comentou, é verdade. Então, tipo, compensou muito pra mim. Foi um mês só, mas eu ganhei. Aquele mês eu paguei passagem por aí, sabe? E o que eu quisesse turistar. E é uma experiência, por exemplo, que se não fosse faculdade, eu provavelmente não teria feito. E que eu usei muito quando eu passei no estágio. foi uma das experiências que eu falei. Porque é incrível. E, assim, até as ruins são incríveis de falar. Iniciação científica. Cara, é um negócio muito difícil de fazer. Pra mim, foi. Eu achei difícil. E eu usava também de exemplo CA, atlética, dinâmica, empresa júnior, né? Tipo, você sempre vai ter alguma alguma coisa que aconteceu lá que você pode usar como exemplo pra alguma coisa que a pessoa, que o recrutador vai te perguntar. Isso é uma coisa que me ajudou muito. Nunca ficava, fale uma situação em que você superou uma dificuldade. Sempre perguntam isso, né? Não sei se ainda perguntam, mas perguntava pra mim. Então, eu podia pensar, qual que eu vou escolher? Escolhe, irmão. Tem essas aqui. Você quer que eu chorei? Então, você quer uma muito triste ou você quer uma mais ou menos, tipo assim, perdi meu voo na volta do intercâmbio. Tipo assim, fiquei lá na Alemanha. Passa na noite. Tipo assim. Não, mas... Então, sim. Falei, não, desse delayzinho. Mandei. Não, eu... Eu ia falar só que quem tá escutando, que às vezes o tempo, você fala, ah, não vou ter tempo de fazer. Arrume. Porque é bom. É útil. Se você não achar, tipo, ah, eu tô fazendo porque eu quero. Fala assim, é útil. Pensa que é útil. E... Não, mas, assim, o que eu só ia complementar, que você falou, puta, a gente só tá detonando. Meu, são os melhores e piores anos da nossa vida estar ali na faculdade, porque é foda. Você vai apanhar pra caramba e no final você vai ter saudade, porque é muito bom. E te faz crescer pra caramba. O... Falei. Eu vou reproduzir o meu... Uma frase do meu discurso que o Louva vai lembrar do nosso discurso de... Colação, que eu fui oradora. Aí eu falei assim, eu não vou falar que foram os anos mais... Não foram os melhores anos, mas foram os mais importantes, porque... Feliz, eu já não te falo que foi, não. Tô, tipo, assim, saudade. Não sei se eu tenho ainda, não. Me deu tempo de ter. Lógico que tem. Certeza. A gente só tava no meio da aula, falou assim, vamos na festinha hoje. Nossa. Com certeza. Acho que eu tenho só do começo, então. Louva, eu tenho uma pergunta um pouco mais direcionada pra você, porque... Você que morou em República. Mano, como que foi morar com 17 pessoas, se organizar nisso, responsabilidade lá dentro da... da rap? Ah, foi desafiador, eu diria, sim. Mas foi bom. As amizades que a gente faz aí são 5, 6 anos... 4, 5, 6 anos morando, né, com... Sete, às vezes. Com o pessoal da mesma idade, né? Eu não cheguei nesse nível. Mas teve gente que chegou. Mas é bem desafiador, porque, primeiro, quando você entra de bicho, você só se ferra também, né? Porque você tem que fazer tudo. Não que você seja humilhado lá, igual acontece, pelo menos na minha... Na minha rap, né? Mas... Você... Você passa um perrenguinho ali, tem que fazer umas coisas que você não quer, passa raiva, mas sobrevive, nada demais. E lá, a minha, pelo menos, era muito organizada em relação a dinheiro e tarefas. Então, tinha uma pessoa pessoa só que era responsável por fazer toda a parte financeira da casa, mandar as contas, fazer as divisões e fazer os pagamentos. A gente fazia a reunião, acho que, mensal, para definir algum ponto de arrumar a casa ou alguma coisa assim, que precisava juntar dinheiro, né? e as tarefas de casa eram separadas por pessoa. Então, tipo assim, ir no mercado, porque lá era assim, a gente fazia compras semanais. Então, na segunda-feira, alguém que tinha carro ia até o mercado próximo e a gente fazia a compra da semana. Aí, mais pessoas para acompanhar, porque era muita coisa, né? E aí, na semana seguinte, era outra pessoa e tudo mais. E um ponto muito positivo da minha, foi que lá a gente tinha empregada que ia todo dia para fazer comida e limpar a casa. Então, ela ia das sete às quatro. Aí, ela fazia o almoço e deixava a janta meio preparada e dava um tapa na casa também. Cada dia, um... um quarto, ela limpava, assim, e tudo mais. Então, assim, foi... Não foi... Foi desafiador? Foi, mas não foi nada demais, assim. Morar em rap é super... Super bom, porque... Você passa os perrengues ali, mas é para aprender. Eu lembro que o Caô, que foi um dos que entrou com a gente, uma vez a gente estava... Meu, era tipo assim, segundo ano já, terceiro. A gente estava ficando num fim de semana e ia fazer purê de batata. Não sabia como fazia batata com purê. Mentira! Eu estou rindo, mas eu não sei fazer, não, viu? Assim... Você está vendo? A coisa que você vai aprendendo ali, ó, na marra. Outra pessoa... E é bom que, tipo assim, ali tinha... Alguém ia saber alguma coisa. Eu lembro uma vez que ensinaram a gente a fazer nhoque. Caraca? Porque um dos veteranos ia chamar a namorada lá para jantar e os bichos teve que fazer o nhoque dele. Mas é isso, você vai aprendendo. É muita experiência diferente que você leva para a vida, assim. Além das amizades que até hoje a gente... Hoje é difícil com a pandemia, né? Mas a gente tem o grupo, se fala toda vez. O Ciron agora veio morar aqui em Deratuba, Sofia, acredita? Olha, que top! Mora há dois minutos de casa. Não, ruim. Mas o... Uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, que... Cara, era muito engraçado das raps que a gente tinha. Não sei se era poucas que a gente via muito claramente que aquela pessoa era daquela rap. Tipo assim, você tem que entrar numa rap que você combine. Por exemplo, a H&M era super organizada. Eu nunca fiquei com nojo de entrar lá. Já teve outros que já, entendeu? Então, tipo assim, depende muito do seu perfil. Se você der certo com aquelas pessoas, cara, vai dar muito certo. E você vai morar muito bem. E querendo ou não, ali quando você entra de bicho, você é meio moldado, né? No perfil da própria rap. Então, esse é outro ponto, assim. Uma coisa que eu achava muito da hora que vocês tinham era a facilidade dos macetes ali, porque vocês estavam em contato diário com os veteranos e os caras passavam. Quando eu precisava de alguma questão de prova, o trabalho, a primeira coisa que eu falava era com vocês, porque eu sabia que vocês iam ter. É, a gente tem uma cultura, assim, que não sei se as outras repúblicas têm ou não, mas a gente tem um drive da H&M lá que fez a prova, salva lá, fez a prova, salva lá. Para estudar e para consulta. Claro, o professor repete prova, é inevitável. então a pessoa que vai fazer a prova no ano seguinte já está mais preparada. Só que não consulta durante a prova porque é meio perigoso lá, né? Tem uns casos de ser jubilado, de cara. Isso não dá, não. Mas uma coisa de rap que eu ia comentar, que eu até esqueci, foi em relação ao trabalho. Quando eu fui fazer a entrevista de estágio, meu primeiro chefe era da Unesp e tinha morado com um dos caras que morou na H&M. Que impressão? Na TMD, onde eu estou hoje? Caraca. O Blue, que era nosso veterano, da sexta turma, morou com o Firuzão, que não morou comigo, mas era da Rap, estava sempre lá. Aí eles se conversaram, falaram, não tem ninguém para indicar e tal. aí me indicou e deu tudo certo. Então, assim, morar em Rap também tem essa vantagem. Network puro, né? Você está em muito contato com muita gente e pode ser em diversas empresas, em diversas áreas que vai poder te ajudar a seguir esse caminho. Sim, pô, que da hora. Eu acho que eu lembro do Blue, lembro de ter visto ele alguma coisa talvez da dinâmica, não sei. É, acho que ele foi da dinâmica mesmo. mas vocês comentaram que a galera tem ido muito, na verdade, não sei se vocês comentaram isso, eu que observei conversando com o pessoal que tem ido muito para o pessoal para a área de programação e tudo mais. Vocês, da área de vendas, quais outras áreas vocês viram, pessoal estagiando, trabalhando? O pessoal teve dificuldade para encontrar vaga na área? Como que foi? Então, na verdade, eu vi que para a nossa turma, pelo menos, foi muito diverso para onde cada um foi. O que aconteceu foi que, por exemplo, alguém conseguiu um emprego na FIT, na época, e levou vários para lá. Então, entrou alguns e até hoje eu acho que eu vi gente da nossa sala entrando, recente, não na época de estágio, sabe? Então, e tudo lá acho que é analista de desenvolvimento, acho que é desenvolvedor. Agora, na época que a gente começou a conseguir os estágios, foi muito cada um para uma área, por exemplo, eu lembro que Durão foi para Embraer, sei lá, Augusto também, aí alguém foi para o Bradesco, outra pessoa foi para a GE, foi tipo... Itaú fazia feira lá, né? Itaú, então, tipo assim, na nossa turma não teve tantos, acho que não teve nenhum. Eu lembro de veterano, o Caô. Caô só, é, Caô. Eu lembro na turma da Thaís Nayara, eu juro, parecia que eles estavam na feira, passavam na prateleira só... Então, aí teve também... Para onde que eu ia falar que o pessoal estava indo? Ah, esqueci agora. Mas cada um acabou indo para uma área diferente e a gente vê que nosso curso conseguiu cada um ir para um lugar. Por exemplo, atualmente eu estou na consultoria, eu nem... Na época eu nem pensava em me candidatar para uma área dessa quando eu preenchia lá no... Lá no formulário para o estágio, qual área você tem primeira opção, segunda opção. Nunca pensava. Aí vai meio que abrindo a cabeça para o que pode vir para a gente, né? Mas eu acho que agora bastante gente está na FIT. Não sei se vocês repararam. Eu não sei nem que empresa que é. É aquela lá do lado da ABB que tem... Chegando em Sorocaba. Em Sorocaba. É. Flextronics. Flextronics FIT. Dentro da Flex. Mas, assim... Teve alguém que foi para a área de empreendedorismo? Então... Não, mas... E lembra aqui o que eu ia falar agora. Tem caso de literano, né? A Gumer na época. Ah. É, tem a Gumer, mas... Muita gente foi para a Gumer, né? É, bastante gente. Bastante? Eu lembro... Eu lembro do Bira, do Cuca. Então... Aí depois agora acho que a Dessa entrou também que era a Bichete Nossa. Bichete. Então... Eu fico tão orgulhosa quando eu vejo alguém usando o Gumer. Eu também. Em Minas eu falo... Ah, tá me a faculdade! Eu lembro, velho. Foi muito engraçado. que eu cheguei... Caí de paraquedas lá em Sorocaba. Esse cara já estava estabelecido e eu não fazia ideia de quem que era o Zeteran da H&M. Eu nem sabia quem que era da H&M. Eu lembro que o dia eu fui lá e estava o... Sei lá, eu, o Lova e o Fakir. E, mano, ele aloprando tanto a gente, velho. Eu falei assim, caralho, os caras estourando agora. É, me parece. Massa. Da hora que você vê, tipo, você acaba conhecendo as pessoas bem, assim, né? Tipo, estando nas raps. Sim. Mais pessoal. Exato. E, meu, o que vocês acham da cidade de Sorocaba? Lugar da hora de morar? É que, tudo bem que, pelo menos, a Unesp fica ali no comecinho. Mas vocês tiveram... A Sofia, que teve experiência de morar em uns três lugares diferentes. A H&M, que era tudo perto. É. Mas a H&M, que era mais lá pro meio. O Lovó, acho que vai poder falar melhor. Porque, tipo assim, eu ia no mercado, ia lá no Pão de Açúcar, no Extra, na Unesp, e ia em casa. Onde quer que seja. Então, tipo, eu era meio morta depois. Depois que você foi embora, que, né? Fiquei meio morta. Eu que arrastava você pro rolê, ou era uma influência, Sofia? Mais ou menos. Depois, depois, acho que eu fui, quantos Inter? nem sei. Acho que eu fui dois ou três, só. Três. Apenas. Tá bom, já. Tem gente que foi nenhuma. Teve uma galera que foi, depois de estar quase formando, eu falei assim, velho, não é possível isso. A galera nem participou do trote, queria dar trote, né? É, eu sei, tem bastante. Mas a faculdade, a cidade em si, vamos voltar, né? é bem boa a cidade, se você for ver, porque ela é muito grande, a cidade de Sorocaba. Eu não conheço quase nada lá, pra falar bem a verdade. Mas o, por exemplo, a H&M, ela ficava bem pertinho do centro. Bem pertinho, assim. Dava pra ir a pé. Então, a gente via o tanto de coisa, a gente via de qualquer coisa, principalmente essas bobeiras, assim, de interunesp, comprar roupa, essas coisas assim, a gente ia lá no centro e fazia festa. Mas, depois disso, depois de eu ter saído, meu chefe atual, ele é de Sorocaba. Então, ele mora em, nas coisas, no, em condomínio, aí, sei lá o nome. E aí, a gente conversa bastante sobre a cidade, porque eu estudei lá e ele gosta de sair, ele vai pra bastante lugar e ele me conta, assim, das coisas que tem em Sorocaba, né? A gente foi em poucos bares desses famosos, bar da Dona Francisca, lá, botequinha da Francisca, né? Salomé, essas coisas assim, a gente foi em poucos. Lembra do espetinho que tinha lá perto do Morumbi? Nossa, sim, Deus. Ah, eu acho que isso não foi, não. Meu, era puta hora. Foi, não vi. Ou se foi. Se não jogavam futebol. Ah, é? Que foi o Interclasses lá? É, foi o único, o último. Não, já teve anos, mas foi o último, acho que o que a gente entrou, né? Meu, falando em ser o último, a turma dos, mais recente vai dos bichos, a galera, deu uma desanimada grande, né? Parece que a nossa turma foi a última que era, que puxava a filhinha das festas lá. Como que ficou? Vocês têm alguma ideia? Acho que no final da nossa faculdade, já, quando a gente entrou, tinha festa toda quinta, pelo menos. Sim. Era assim, né? Pelo menos quinta teria, com certeza. Mas do meio pro fim, né, Louva, a gente já não tinha toda quinta mais. É. E quando tinha, era tão miado. Nossa, era muito, lembra? Nossa, no fim era. Não tinha ninguém. Acho que foi um desânimo coletivo. Mas aí ficou um apelo então, né, pra quem entrar. Ficou um apelo de voltar com as festinhas, pô. Era muito da hora. Não tinha nada demais, mas era da hora. Era. Era bom, né? Com os tempos. Não, mas, pô, eu faço muito esse apelo pra quem estiver entrando, porque, meu, pô, pandemia. A galera já deve estar de saco cheio lá do EAD da vida. Não, se vocês nem entrarem na faculdade, não estourar na boca do palhaço, não tem. Ah, mas agora vai voltar com força, eu acho, viu? Quando voltar as aulas presenciais, o pessoal, mesmo que for mais velho, que não tenha, não esteja entrando assim, eles vão animar mais festas. Pela falta que teve agora, mais de um ano, né? Que a gente não faz uma festinha, e aí vai ser inevitável. Imagina quando tiver o Interreps, depois de tanto tempo. Nossa. É. O povo vai morrer lá. Pra quem, pra quem não sabe aí, e até se preparando, conta um pouquinho aí do Interreps, vocês que... Organizaram. Ajudaram na organização. Eu ia pra beber, né? Porque eu não era de rap, eu jogava, às vezes, pela sua canela. Cara, eu e o Louva, a gente é muito aleatório, não sei porque que a gente entrava, a gente foi no primeiro, a gente foi no primeiro Interreps da nossa vida, a gente foi, não, vou contar, Louva, agora você já sabe o que eu vou contar. Foi o primeiro Interreps da nossa vida, e a gente tava na Atlética, a gente tava lá ajudando, né? Eu ajudei bonitinho, mas aí, a H&M perdeu em alguma coisa que eu não lembro. Não, foi no fardo. Calma, então, aí aconteceu que o Louva era da Atlética, pistolou, tirou, tirou a blusa que tava, não sei o que, da Atlética e saiu da Atlética no meio do Interreps. Foi o nosso primeiro Interreps, assim. Foi, mas também nunca mais, acho que eu participei só uma vez depois da organização, só mais uma vez. Você também, foi quando você tava na Atlética também. É. Não, mas o Interreps em si é a competição entre as repúblicas, né? em que tem tantos jogos é... Etílicos. É, etílicos quanto não etílicos. E aí, claro, a gente toma todos os cuidados, né? Tem, pelo menos até onde a gente tava lá, tinha segurança, tinha ambulância até no final, porque em outros campos a gente viu que deu uns BOzinhos aí. BOzinhos não, BOzão, né? Não, BOzão, na sala do Jornal. É. E aí, mas assim, o Interreps de Sorocaba é muito bom, muito gostoso de ir, porque a gente, além de competir e vestir literalmente assim a camisa da rep e entrar em campo, a gente tem contato com outros veteranos que normalmente não estão mais presentes na casa, não vêm mais pra Sorocaba por questões de trabalho, então a gente tenta fazer o Interreps num feriado, num fim de semana prolongado, né? justamente pra dar pra esses veteranos pelo menos vir um dia e relembrar também. Deve ser ótimo pra eles, pra mim vai ser ótimo pelo menos, e pra quem é novo é bom também, porque você fica lá todo dia ouvindo a história de gente antiga, só que você não não sabe quem que é, né? e aí no Interreps você tem essa possibilidade, tanto da sua rap quanto da dos outros. Então, esse é o grande ponto assim do Interreps, é você unir tanto a sua república quanto o Mesp e Sorocaba em si, que eu acho bem legal pelo menos a relação que as raps tem entre si. Sim, total. Fala aí, Sofia, você... É que eu acho que pro pessoal de rap é bem mais significativo, né? Por exemplo, eu, provavelmente, eu joguei há alguns anos, né? Não lembro quais, mas eu joguei e tal, mas não é a mesma coisa que vocês, né? Porque não tem rap feminina. e juntavam os apartamentos das meninas, né? Não tem rap feminina, então eram os apês. Então, pra vocês, eu acho que é muito mais significativo. agora, por exemplo, agora quando eu voltar, eu, Toloto, a gente vai e vai, com certeza e tal. Se você quiser me dar uma carona, tô também. Pra gente, vai ser até um pouco estranho, eu acho, né? Pensa comigo. A gente não vai conhecer aqueles bichos mais. Eu tô feliz pra caramba. É, não, questão de bicho. Vai, mas tipo assim, a gente não vai conhecer pra poder aloprar, tipo, não vou saber que aquela pessoa é meu bicho. Eles não vão saber quem que é a gente também. E não vão saber quem é a gente, porque a pessoa vai saber quem é o Louva porque ela mora em H&M. Mas a gente vai fazer ele saber. Mas, ô, uma coisa que eu pago um pau pra Unesp, que é como o povo da Unesp manja de fazer festa e quanto que é unido. Porque, pô, as minhas experiências de jogos, eu fui em jogos universitários pra caramba. Eu nunca vi um tão da hora e, tipo, você se sentir bem quanto o Interunesp, porque, meu, eu lembro que era engraçado, são 23 campos espalhados pelo Estado. Você chegava lá, parece que todo mundo se conhece, que é amigo, assim, você esbarra na pessoa. Você ama. É, ao invés da pessoa brigar com você, ela te pede desculpa. Tipo, meu, você que esbarrou nela. É. Conta aí, o que vocês lembram de Interunesp, que era massa, assim, que... É que vocês foram como atléticas só, né? Não, o primeiro eu fui sem ser de atlética, só que eu fui muito porque eu queria jogar. E... Ainda bem que eu fui no primeiro, porque ninguém conseguiu botar na nossa cabeça, na minha cabeça, que a gente era um campos pequeno e não ia ganhar medalha, porque eu ganhei duas medalhas. Tipo, assim, eu ia rebelo. Não, tipo, a gente, tipo, eu lembro até que a gente tava jogando... O cara era vôlei de praia, né? Vôlei de praia e vôlei de quadra. Aí, no de quadra, eu achei que a gente ia perder e eu estava pessimista. Aí, o que é rebelo? Vocês conheceram a peça, o que ela fez, né? Ela brigou comigo pra caramba, que era pra eu jogar direito, pra eu ganhar, não sei o quê. E aí, ela me deu um tapão quando a gente ganhou. Eu não lembro se foi na cara, mas eu acho que foi. Porque eu falei que ela podia me bater se a gente ganhasse. Aí, depois que ela saiu, acabou também. Nunca mais ganhei medalha de ouro, só, tipo, de prato no máximo, assim. E a gente ficava subindo e descendo na primeira ou segunda divisão. Mas não era isso que eu ia falar, não. A gente foi no primeiro, né? Todos nós fomos. E o Lombo nem lembrava que você era da Atletica, porque eu sempre te via na festa. Eu não sabia isso também. Eu? Aham. Porque eu lembro que eu tava lá, eu lembro, eu não lembro muito, mas eu lembro uma parte que eu tava numa festa à noite, eu tava com a Thaís Nayara, com as meninas e tudo, né? E vocês passaram os quatro, um de mão dada com o outro, assim, correndo, e você tava o último da fila, e você catou, e saiu puxando eu, e eu perdi as meninas. E depois eu perdi vocês. Eu lembro desse dia. Eu sou no S4 quem? Louva, Caô? Não, Caô não foi. Caô não foi. Quem que era? Levi. Levi, Levi, Levi. E aí você segurou a minha mão e eu fui, e aí eu perdi as meninas e eu lembro disso, mas pra mim, a parte mais legal, eu gostava de jogar. Então, a parte mais legal pra mim, que tipo assim, foi incrível, que foi, pra mim, o primeiro Inter Onésp que eu fui foi o melhor, que foi de Botucatu. Quando a gente entrou na arena principal, que ia ter o desafio de bateria, que tava lotado de arquibancada. Nossa, arrepia esse dia, puta merda. Nossa, eu tirei uma foto incrível, que até hoje eu tenho no celular, tipo, pegando panorâmico, assim, tudo. Aí que você sente um... Nossa. Um arrepio. E quando a gente chegava na festa à noite, tinha aquele cartaz enorme com o SACI falando alguma coisa de todos os campos, juntos, não sei o quê. E a gente subia, assim, tipo, era incrível. A energia era muito boa lá, sabe? Tanto no jogo, quanto na festa, sim. E eu acho que aquele foi o melhor. Os outros... Qual que a gente foi logo depois? Foi... Araraquara, que choveu. Que choveu e nós ficamos num alojamento horrível. Aí teve Prudente. Prudente não fui. Aí Bauru e Araraquara. Bauru e Araraquara. E aí depois São José dos Campos. Eu não fui no de São José. Eu também não. Nos outros... O Bauru foi o que caiu a tenda na tarde. Foi. A chuva. Então, eu fui nesse também. Aí eu não achei tão bom. Pra mim o Botucatu foi incrível. Nunca, tipo assim, nunca tinha ido e pra mim foi o padrão depois e nunca atingiu. Nunca mais, sabe? É, eu fiz... Eu fui em cinco, em quatro eu era do Atlético e no último só eu participei das bebedeiras. Não, mas eu ia assim nas festas da noite. Nossa, a gente foi junto em Araraquara. Araraquara? A gente foi junto, eu acho. Eu lembro, véi, Araraquara. Que a gente ia, chegava no... Não, foi aí sim. Foi sim. A gente ficou pertinho do estádio e tinha um mercado lá do lado que a gente acordava tipo nove horas da manhã e ia comprar cerveja e voltava, tipo, tomando cerveja no café da manhã. Verdade. Acordava, né? É, acordava era relativa porque a gente chegava tipo oito horas da manhã da festa e acordava às nove porque não dava pra dormir aqui só. Não, mas acho que foi sim porque a turma toda nossa foi. Teve um que eu e você era da Atlética. Não fui em Araraquara. Teve um que eu e você a gente era da Atlética que tem aquela foto bizarra da gente no camarote que você não parava de entrar e sair do camarote pra comer e ir pra ir no banheiro que o carinha ficou bravo. Foi prudente? Não, prudente eu não fui. Não foi bauru. Só sei que foi engraçado, foi muito bom porque até quando a gente era da Atlética a gente pegava uns shows. Tem até uma foto minha até hoje no celular de eu te vestindo de cheerleader. Ah, isso aí foi o que choveu, não foi? Foi, acho que foi. Araraquara. Esse aí foi o dia do Avatar. Foi. Galera, deixa eu só fazer uma última pergunta pra vocês. Não, pera aí, só deixa eu falar rapidão do Inter. Boa, manda aí, manda aí. É porque o Inter foi bem importante. Relaxa, fala aí, fala aí, fala aí. Não, é porque assim, só pra vocês terem uma ideia como o negócio de integração e ter o Nesp é bom pra gente, também pra ir, pra se divertir, pra beber, pra jogar, mas olha que engraçado, é uma coincidência da minha vida isso, que em 2000, eu não sei se vocês sabem disso já, não sei se eu contei pra vocês, acho que eu contei pra Sofia, né? Em 2016, foi no Inter Prudente, a gente tava jogando futebol, e aí uma menina de São José dos Campos veio falar comigo sobre o jogo, e eu falei, ah, meu, sei lá, sei lá que eu respondi pra ela e saí fora. Aí passou, 2016. Aí, em 2018, aí eu, sei lá, eu descobri o nome dela, não sei como, adicionei ela no Instagram e tudo mais. 2018, eu encontrei ela no Burger King, naquele perto ali, sabe? Sim. Tava lá, aí só, só demooui também, porque eu conhecia daquela vez lá, por Instagram só, e tal, beleza. Aí, 2020, que é o fim do ano passado, né, comecei a trocar mensagem com ela, com mais frequência, assim, aí tamo namorando, mas menina, tá aqui muito bem. Mano, paixões de Interunesp, já me ocorreu uma vez também, mas tem muito isso. É, velho, isso que é legal, porque assim... Eu pensei que você ia falar que tá casado, eu já ia ficar de choque. Não, já ia ficar curta que ele me chamou. Ainda não. Mas é, é legal, cara, porque assim, o Inter, ele fez isso, a Unesp, eu sou muito grato da Unesp por causa disso, e olha, outra coisa engraçada é que a família dela inteira fez Unesp, o pai dela é professor na Unesp, o irmão faz em Guaratinguetá, o outro, e a outra fez em Franca. Aí, tipo assim, meu, é todo mundo Unesp. Todo Unesp. Isso que é mais legal. Isso que eu acho muito da hora. Eu sou apaixonado pelo Unesp, juro. Eu também. A gente meteu um pouco o pau, mas a gente, assim, eu também sou muito grato por tudo que, tudo que eu tenho hoje, assim, de, tanto emprego, minha vida, assim, não seria a mesma. Como pessoa, né? Se não fosse o Unesp. Sim. Não seria a mesma. Eu também acho. Da hora. O momento que a galera seca lágrima aí. Mas, meu, aí só pra gente encerrar, última pergunta, na verdade, é uma mistura, tá, essa última pergunta, aí, de duas. Pra galera que tá querendo prestar vestibular, que tá pensando em ir pra controle automação, ir pra Sorocaba, seja o curso que for, qual que seria a dica pra vocês, que vocês dariam pra eles, que vocês têm aí de conselho, aí, emendando, né, a segunda, vocês acham que seria bacana a pessoa desenvolver alguma habilidade, tipo, ah, um pré-requisito bacana de ter pra, pra ir entrar no curso, coisas desse tipo, que vocês escolhem aí como vocês vão responder, quem vai responder, a ordem. E aí? Eu posso falar, vou falar então. Pode falar, pode falar. a primeira pergunta, né, do curso, né, que foi isso que você perguntou, você recomenda, tal? Isso. É, o conselho, né, não recomendar, porque senão a Sofia vai xingar. Não, não vou, é que assim, a dica que eu dou pra quem tá escolhendo, é, eu percebi agora, depois de formado, depois de mudar de emprego, que algumas escolhas que eu fiz não foram pela motivação certa. Não quer dizer que eu me arrependa, quer dizer que pensa bem no tipo de vida que você quer ter, no durante também, porque não pensa assim, quero fazer medicina porque eu quero ganhar dinheiro, pensa no durante também, que você vai ter que sofrer, entendeu? É, pensa bem sobre você pra poder escolher um curso. Eu sempre fui meio que voltada pra exatas, mas eu, quando eu parei pra pensar recentemente, eu falei assim, mas por quê? Por quê? que eu sempre fui pra exatas? Por quê que eu sempre conjuro engenharia e nunca uma medicina, um direito, uma arquitetura, entendeu? Então, minha dica é pensar com calma, porque na hora do vestibular, a gente tende a achar que a gente é obrigada a passar. E a gente meio que escolhe com pressa. E, às vezes, não é nada muito prejudicial você esperar um pouquinho pra ter certeza, porque senão você vai entrar e você vai se frustrar com aquilo que você escolheu porque você teve a ideia errada. Primeira dica que eu posso dar, pensa bem nas suas motivações, por que você está escolhendo aquilo? Se é aquilo que você quer mesmo. Conversa com pessoas que fazem esse curso, ou fizeram, são formadas. Pergunta coisa besta, tipo assim, como que é seu dia a dia? Pra uma pessoa que quer fazer medicina, isso importa muito. Fala assim, você quer dormir todos os dias à noite? Entendeu? Pensa assim. e sobre pré-requisito, eu acho que controle automação é uma engenharia muito boa de fazer. Porque eu tenho noções básicas de cada coisa. Não são aprofundadas, são básicas, eu considero básicas. Mas eu vejo que pessoas que tinham um background diferente de curso técnico ou de alguma outra faculdade, deslancharam um pouco mais fácil no começo. Eu acho que o lobo entende muito o que eu estou falando. Tipo assim, tem pessoas que fizeram um curso técnico que chegavam num laboratório de instrumentação ou de sei lá, de máquinas elétricas e já, tipo assim, estava mais ambientado. Muita gente, quando eu comecei eu falava assim, nossa, por que eu não fiz um curso técnico? Meu Deus. Nossa, sabe? Então, se você tem interesse de ir pra esse curso, talvez procure um curso, mesmo que não seja um curso técnico, às vezes não dá tempo pra você fazer, faz um mini curso daquilo, fala assim, vou fazer. E se eu odiar? Talvez eu gosto, é, exato. É isso, vai louco. Daora. Eu acho que um conselho que eu daria, além de tudo isso que a Sofia falou, e complementando, aliás, hoje em dia a gente tem o artifício da internet, das redes sociais, que é muito fácil encontrar alguém que fez o curso ou que está cursando. E direto, quando tem vestibular, quando tem chamada, assim, a gente vê o pessoal do Instagram postando, ah, eu faço tal curso, se tiver dúvida, me chama. então vai atrás mesmo dessa galera. Fica com vergonha. É, quem posta isso aí, ele está interessado em te explicar um pouquinho mais, te dar os caminhos das pedras, não vai ensinar a passar no vestibular, óbvio, mas vai te direcionar se é esse curso exatamente o que você quer ou se não é, e aí você já descarta totalmente. Outra coisa que eu achei legal que a Sofia falou foi de, além de você pensar bem, não tem problema desistir do curso. Nós três aqui somos prova viva disso. Eu desisti, a Sofia e o Daniel também. E, meu, se não gostou, sai fora. Sim. Não precisa se enrolar muito não pra sair. E também não precisa se culpar tanto, porque eu acho que todos nós fizemos, né? Primeira vez que eu desisti de um curso, eu me senti a pior pessoa do mundo, não precisa, eu não tomei o tempo pra pensar que eu precisava. E eu mudei no meio do caminho, o Toloto mudou e o Lobo mudou também. Agora eu sou muito grato pela escolha que eu fiz, demorou um pouco, mais, demorou, mas foi certo, entendeu? É meu caminho. Sim, é isso aí. Tinha mais alguma coisa? Qual era? Tinha outra pergunta? Eu não sei se você ia continuar alguma coisa. Ou pré-requisito, se tiver mais alguma dica aí pra galera. Ah, pré-requisito pra fazer a facul? Não que tenha, não é obrigatório, é só às vezes, puta, eu sei que se você, se eu tivesse feito tal coisa, eu teria me dado melhor. Teria sofrido menos. Em questão de matéria, sim, eu acho que é isso aí que a Sofia falou, você vai pra um curso que você sabe que tem bastante coisa técnica, se você preparar um pouquinho antes, sei lá, só pra ver se você vai gostar ou não, mas, puta, tinha uma coisa que eu esqueci. Ah, lembrei, quando você entrar na faculdade, você vai ver que vai mudar totalmente seu jeito de estudar e o seu jeito de tirar nota e tudo mais. Não desanima, não precisa desanimar, porque você vai se adaptar, a gente se adapta muito bem, principalmente em momentos difíceis. então, seja, a palavra que eu quero falar é antifrágil, que é você tomar a porrada e você voltar melhor. Resiliente. É, resiliente, acho que já tá meio ultrapassado. Porque você volta igual, É cringe. É cringe, perdão. É, antifrágil é mais, assim, você volta melhor, entendeu? Então, faz muito sentido. Seja assim, não desanima de primeira, todo mundo, óbvio, no começo ali, você vai sentir saudade de sua família, vai se perguntar se é isso aí que você quer mesmo, mas, tenta, tenta ver se é isso mesmo, não desiste de primeira, claro, se você já decidir, assim, que não é, porque não é mesmo e não adianta ficar, mas seja, seja forte, assim. Claro. Vale a pena depois, esses esforços que a gente faz, essa dificuldade, faz muito bem depois e a gente não entende na hora, mas depois a gente sente que mudou, sabe? Sim. E aí, tá pegando um ganchinho antes de eu finalizar aqui, que você falou, pô, não se assusta a hora que chegam as notas, quem é que as notas diferentes? Tava falando pra Sofia um pouco antes da gente, da gente combinar aqui de fazer esse episódio, que ela viu o nome do podcast, né, O Presado Zero, e ela falou que, puta, riu pra caralho. Incrível. E, meu, o nome do podcast, juro, ele representa isso. É incrível. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no meio do caminho nosso, a gente recebia só um no reply pra entrar no SISGRAD. Depois, começou a chegar direto no corpo do e-mail. Só que aí, você não tinha tempo pra se preparar pra ler a nota. Era prezado e não tinha salão não. Já tinha a nota. Já tinha a nota. Ai, ai. Pô, galera, queria agradecer demais aí por essa conversa. Tô com saudade pra caramba de vocês. A gente precisa muito assim que tudo estiver mais tranquilo. Todo mundo vacinado. A gente se encontrar aí, reunir a galera. E desejo aí todo sucesso pra vocês nas áreas que vocês estão. e é isso. Se vocês quiserem dar mais algum aulozinho, sei lá. Ah, uma última pergunta. Se a galera precisar ou quiser entrar em contato com vocês, é de boa. Pode, sei lá, chamar no LinkedIn da vida? Com certeza. Pode. Pode chamar ou no LinkedIn ou no Instagram. Rafael Matoba, né? Boa. Boa. não vai achar, não. Mas é o Rafael Matoba. Eu vou pôr aqui embaixo depois, então. Show de bola. Pode chamar, pode chamar. Mas é isso aí. Agradecer também. Toloto, fazia tempo que a gente não falava. Sofia também. E, sim, sucesso. Com certeza esse podcast aí vai arrebentar. E, precisando de qualquer coisa, qualquer ajuda, a gente está à disposição pra te ajudar. Tamo junto, valeu. Queria agradecer também, viu, Tol, por você me chamar. Porque foi uma conversa muito legal. Que eu acho que fazia tempo que a gente não tinha essas conversas, tipo, nostálgicas. A gente não ficava os três. Às vezes eu conversava com você, às vezes com o Lobo. Então, foi muito legal. E eu acho que vai... Porque, assim, a gente desromantizou um pouco o nosso curso, a faculdade. Você não vai chegar lá e fazer um robô. Não. Vai custar fazer isso no final. Talvez. Então, se alguém precisar também chamar a gente aqui, a gente responde qualquer dúvida que a gente puder. Até sobre o emprego. Show de bola. Obrigadão, hein, galera. Então, pô, se você que está assistindo ou ouvindo esse podcast gostou, não esquece de compartilhar com a galera. Se você conhece alguém que está querendo prestar Sorocaba, engenharia de controle de automação, acho que pode acrescentar bastante aí na trajetória de vocês. Não esquece também de curtir, se inscrever no canal. É isso. Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.